Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como ativar o filtro de luz azul no celular Samsung Galaxy S10 mais S10 Plus. Para que serve o filtro de luz azul? Ele ajuda a você a não forçar as suas vistas quando estiver usando o celular. Se você for usar muito o celular é legal ativar o filtro de luz azul. E como ativa ele? É muito fácil. Você vai em configurações aqui no celular, clica em configurações. Aqui você procura visor, clique em visor. E aqui, filtro de luz azul. Reduza o esforço ocular limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela. Aí você clica aqui e pronto, você ativou o filtro de luz azul no Samsung Galaxy S10 mais S10 Plus. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir no vídeo. Valeu, muito obrigado e até mais!